Corta-se comigo, ô! Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Professor Heitano Trigueiro, boa noite, meninas! Bem-vindo! Bora lá! Meus amores, tradicional, nossas quintas-feiras, eu tenho sempre aqui meu trabalho na mentoria, e hoje a nossa mentoria está aberta, hoje a nossa mentoria é da UMA, nós vamos nos preparar aqui para a prova da UES, domingo, tá? De parar, focar especificamente nessa prova da UES, que óbvio, tem temas correlatos da prova do ENEM, mas ela é uma prova diferente, é uma prova ABCD, que ainda tem a ideia de trazer para marcar o item incorreto, ainda se encontra aquelas questões, né, professor Trigueiro? 1, 2, 3, 4, para a gente eliminar, então às vezes numa questão dessa de 1, 2, 3, 4, você resolve quatro questões, né, numa questão, então, material está disponível lá no link da bio, da gente, tá? O pessoal da mentoria eu já disponibilizei, tá bom? A gente, com todas as nossas lives, elas vão ficar gravadas, sempre importante assistir ao vivo, que você tem a condição de tirar dúvida no momento onde está acontecendo, tá? Isso é muito pertinente, nós temos aí há dois dias apenas para a prova, né, domingo já é a prova, hoje a UES, se eu não me engano, hoje à tarde ela ia disponibilizar, né, os locais de prova, então, simbora! O senhor Trigueiro, vou lhe dar a palavra para a gente começar. Deixa eu ir aqui para o nosso material e eixo, que eu estou aqui na missão também, do atiramento. Meninada, boa noite, boa noite a todos, todas, todes, tá? Eu vou logo começar aqui fazendo o papel de vice-fiel da empresa, sub-fiel, o fiel da empresa. Professor Miquel, da próxima vez, se eu faço a live com a sua blusa, que a gente pagou, foi para usar, certo? Certo, parece que não entendeu o mundo do trabalho ainda, como é que ele funciona, mas pelo amor de Deus, não fresque não, viu? Meninada, boa noite, esses dois últimos slides, Micas, tu desconsidera, tá? Tá. Pode jogar lá para cima. E a gente vai estar batendo um papo com vocês, como disse o Miquelis, a UES tem as especificidades dela, e a gente vai estar trabalhando com vocês aqui um pouquinho de geografia do Ceará, né? A gente na UMAN já fez esse bate-bola com os meninos no meio do ano, passamos aí um tempo, né, dos nossos, dos nossos dias letivos falando sobre geografia do Ceará, então a gente tem um curso realmente que é voltado para todos os vestibulares, e aqui mais uma vez fazer algumas lembranças, algumas menções à geografia do Ceará, que sempre está ali na prova com uma questãozinha na primeira fase, ou com duas questõezinhas ali na segunda fase, mas a gente sempre tem cobrança de geografia do Ceará, beleza? Então, ficar atento a isso, estou vendo a minha monitoria ali passando atrás, né? Todo mundo aqui. A editoria está ali, eu já vi, eu já vi ela falando, a Amanda também eu vi, Biricotico, todo mundo aí, aqui toda reunida. Amanda está ali, menino, está ali, Biricotico, chegando. Olha aí. Vivi. Nós temos esse luz também de Tagaria, Rania Tagaria, que também está aqui conosco. Olha aí, olha aí. aqui é claro, fazer uma menção a Gil Dez Santana, que está sendo acompanhando, Luiz Vinícius Brito Fernandes, boa noite, senhor Vitor Marques, seu Pedro Israel, seu Pedro Israel, Juan Gabriel Prata, boa noite, a Amanda também, e o Pedro Radeu, 13, boa noite. Luiz. Pedro está boa noite não, Pedro, acho que ele está brigado com a gente, viu? Eu, sempre quando eu chegava aqui para dar aula no Conceito Prime, ele chegava, me recebia, tomava um cafezinho, faz 15 dias que ele está fugindo de mim. É, o negócio está brabo, o negócio está difícil. Vai lá, bebê, a Rocha, tu vai começar com o geografia do Ceará? Pronto, pode ser, faça o seguinte, amplia a tela para mim, por gentileza. Ampliational, não. Ampliational. Então, ampliation, como é o ampliation? F5. F5. Ah, não, é porque o senhor, o senhor abriu aí, não foi o PPT não, o senhor abriu o Word, não foi? PPTX. É, aí fica, aí fica o negócio meio acaraiado, certo? O senhor, bote ali, no cantinho ali, isso, bebê, pronto, 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 vai, tá bom, já tá valendo. Meninada, aí vocês estão vendo, tá, o mapa de quê? O mapa da hidrografia do Estado do Ceará, beleza? E no caso, a gente tem as nossas bacias hidrográficas. Eu quero que vocês lembrem que a UES, ela tem cobrado bastante os perfis dos rios. E aí eu quero que você anote os perfis de rio que a menina UES tem cobrado nos seus vestibulares. Quais são os perfis que a UES cobra? O que é que mais aparece, tio Trigueiro aí, nas cobranças dela? Eu tenho quatro perfis. Eu tenho um perfil de rio que a gente chama retilíneo, beleza? Se você não entendeu o que é retilíneo, aí não vai nem fazer a prova, né, no domingo não, viu? Pelo amor de Deus. Que diabo é o rio retilíneo? É o rio que tem o seu perfil reto, meu filho, certo? Reto, pronto. É isso, certo? Retilíneo. Meandro é o quê, Trigueira? Aí começa a ficar mais bonito. Começa a ficar mais gostosinho. Meandro é quando você tem aquele rio que tem curvas cumpridas, como é o caso, por exemplo, do rio Amazonas. A gente tinha, antigamente, na geografia, o hábito de cantar as geógrafas dizendo que queria passear nos meandros do corpo dela. Olha, nas curvas, rapaz, era um negócio meio imoral, a gente não faz mais isso, em nome de Cristo, certo? O rio Meandrante. Eu tenho um perfil entrelaçado, certo? Que é onde a gente tem cursos de água, óbvio, né? Que vão se misturar, beleza? E eu tenho ainda um perfil que a gente chama de anastomosados. Alguns chamam anastomasado. Anastomasado. A gente também não tem nenhum grande problema com isso. E dois canais fluviais, a gente tem que lembrar que o canal anastomasado, ou anastomasado, certo? É um canal fluvial que possui uma grande quantidade de sedimentos e suspensão, carrega muita areia, tá? Não possui uma potência para conduzir esses sedimentos até o fim, e eles vão se depositando ao longo do curso dos rios. Então, fica uma coisa meio assoreada, beleza? nesse canal que a gente vai chamar aí para você de anastomosado. Então, lembre desses detalhes que isso é importante. O perfil retilíneo do Gios, que a UES vende por outra cobra, né? O traçado retilíneo de um canal fluvial, que é pouco frequente se comparado com outros padrões, ele exige um embasamento rochoso muito homogêneo, que oferece uma igualdade, por exemplo, de resistência durante todo o custo rio, durante toda a atuação da água. Aí é mais complicado. Aí é mais difícil a gente encontrar mesmo. Certo? Eu tenho um perfil. No Brasil, a gente tem um rio chamado Paraíba do Sul, lá no Rio de Janeiro, que tem esse tipo de perfil. O rio meândrico, com essas curvas mais sinuosas, como é o caso do rio Amazonas, por exemplo, ele tem um canal único, certo? E a gente encontra, comumente, ele ocorrendo em áreas planas, e com a umidade muito elevada, assim também como com a presença muito grande de uma vegetação ciliar. Formas meandrantes representam aí um estado, vamos dizer assim, de estabilidade dentro desse processo. Beleza? Existem, inclusive, alguns meandros que com o passar do tempo, porque o rio está mudando de canto, e aí o meandro ele sai e volta para algumas áreas. Se tiver um volume muito grande de chuva, você tem um meandro abandonado, fica uma coisa meio isolada, certo? E aí vai depender do índice de sinuosidade, é claro, que o rio tem. Então você tem esse tipo de meandro. Ainda tem meandro divagante, meandro encaixado, canal ramificado, e daí por diante. Mas para vocês não é esse, e esses já são mais que suficientes. Olhando para o mapa, olhando para o mapinha aí, certo? Das bacias hidrográficas no estado do Ceará, a gente vai ver que a maior parte das bacias hidrográficas, no nosso caso, são formadoras da bacia do Jaguaribe, beleza? Do rio Jaguaribe. O Trigueiro, rio Jaguaribe, ele ocupa praticamente 60% do estado do Ceará. E aí se você pegar alto Jaguaribe, baixo Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Banabuiu, e a bacia do Salgado, eles vão completar o que a gente chama de bacia do rio Jaguaribe, formando quase 60% do estado do Ceará. Eu tenho ainda as bacias que estão próximas do litoral, Coreau, Acaraú, Litoral, Curu, e região metropolitana. e eu tenho a bacia do Parnaíba, beleza? Essas são as nossas bacias hidrográficas mais relevantes no estado do Ceará. A mais importante, incontestavelmente, é a bacia do rio Jaguaribe. Incontestavelmente, a bacia mais importante é a bacia do Jaguaribe. está ali. Entrou aí o Docuro, quase que eu estranhei esse nome, mas é Docuro, certo? Tem Gil Coelho, tem Ingrid Camila, e tem Dona Vitória Brandão aí acompanhando a gente. Certo? Quem está acompanhando, são 38 pessoas assistindo, mas só tem 15 likes. Aproveita, dê o like, se inscreve no canal, dá um joinha, e faz aquele negócio todo, beleza? Micas, você está por aí? Menino Micas? Estou. 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 Estou aqui, alimento. Pronto. Me alimentando de luz, sou clorofilado, desde o meio-dia. Me faça um favor, faça o mouse aí, faça o mouse aí, em cima da bacia do Parnaíba. Está saindo? Isso, está saindo. Me orou, me orou. Vocês estão vendo ali, a bacia do Parnaíba, menino Micas, passando a mouse, em cima da bacia do Parnaíba. Bacia do Parnaíba, que está aqui na divisa, com o nosso estado vizinho, nosso parceiro, nosso amigo de fé, nosso irmão camarada, Piauí. Certo? Parabéns ao Piauí, pelo último domínio. E aí, e aí, menino Trigueiro, queria falar um pouquinho dessa divisa do estado do Ceará. Melhorou agora? Rapaz, tu é bom demais, viu? Trigueiro, teu áudio está estourando. Está estourando o áudio? Teu áudio está estourando. Pronto, melhorou. Peraí, deixa eu falar mais baixo. Melhorou? Melhorou bastante, filho. Você estava aparecendo passagem de som. Ponto, é porque deu problema no retorno. Retorno aqui o som. Certo? O menino já passou ali, a mãozinha ali no Piauí. Certo? E eu queria lembrar para vocês, gente, que na divisa do estado do Ceará com o estado do Piauí, nós temos uma área de litígio. Eu estou apostando muito na questão do litígio entre o Ceará e o Piauí que apareça nessa sua provinha. Seja na própria prova de história, seja na prova de... É o teu áudio, Trigueiro. O teu áudio está estourando. Está estourando. Espera aí. Vê se é o microfone, se não, troca o microfone. Espera aí. Oito. Som. Um, dois. Um, dois. Melhorou? É porque tem um belo aí. Está muito alto ainda. Não, é... Agora melhorou. Vai. Melhorou? Pronto. Então vamos lá. Áudio está ruim. Posso repetir? Gente... Repita, que tem uma zona de litígio. Pronto. Nós temos um litígio na divisa do Ceará com o Piauí que a gente está apostando muito que isso possa cair na prova tanto na parte de história quanto na parte de geografia. Por quê, Trigueiro? Que a gente teve aí alguns embates que vieram à tona de novo. Por quê, professor Trigueiro? Porque o Piauí tentou recentemente na justiça fazer com que esse território passe para o lado do Piauí. Litígio, certo? É uma disputa. Você vai disputar o litígio, né? Pode me botar só eu na tela agora, Micas? Tá, peraí. Eu vou deixar ele. Litígio é uma disputa judicial. Beleza? Que diabo é uma disputa? Que diabo é essa disputa, Trigueiro? Bora lá, menino. Pronto. Tira a apresentação. Vai ficar bem grandão. Nem seus olhos. Pronto. Agora melhorou. Pronto. Olha o susto. Me deu escaba feio do cara aí. Já pensou? Mas nós dois juntos somos feios demais. Mas vamos lá. Seguinte. O Piauí acionou o STF, certo? E está pedindo uma reintegração em posse de treze áreas em treze... Na verdade, é de uma área em treze municípios diferentes, que envolvem municípios do estado do Ceará. Treze municípios do Ceará e oito municípios do estado do Piauí. Dá mais ou menos aí uns cinco mil quilômetros quadrados. Essa disputa, gente, é secular. Essa disputa, ela vem lá do período colonial brasileiro ainda, 1750, um pouquinho, 1750, 1758, certo? O caso está tramitando no Supremo Tribunal Federal e a relatora é a ministra Carmen Luz. Ela solicitou ao Exército Brasileiro uma perícia. E o que aconteceu? Agora, se não me falha a memória, em junho ou em maio ou em junho, o Exército determinou quem era o período que ia fazer isso aí. Por quê? Vamos lá. Seguinte, quem é que delimita território no Brasil? Quem é que pode demarcar de vir? Quem é que pode demarcar a própria fronteira do território? É o Exército brasileiro. Quem faz as divisas territoriais, os limites, é o Exército. Muita gente pensa que é o IBGE. O IBGE não faz isso. Esse é um papel do Exército. Essa área de disputa do Ceará e do Piauí, ela tem uma condição histórica aí, e a gente diz sempre que ao longo da história o Ceará trocou com o Piauí uma parte do litoral. Piauí é o menor litoral do Brasil, são 66 quilômetros. Na época que eu era jovem, adolescente, adolescentão, eu já era garota adulto, rebelde, andava de bairro, que me conhecia, andava de bermuda vermelha e blusa amarela, certo? Eu fiz o litoral do Piauí andando, acampando e tal, 66 quilômetros, 12 dias, aquele negócio que você volta só o cu e o risco, pronto, fiz isso. Aí beleza, vamos lá. E aí a gente foi conversando com uma moçada no litoral do Piauí e a história que a gente ouvia era a mesma, que o litoral do Piauí tinha sido doado pelo Estado do Ceará à época do período imperial brasileiro, tinha sido uma doação, uma troca. Na realidade, isso é errado. Ok? Primeiro, o litoral é do Piauí mesmo, é. O Piauí sempre teve litoral, certo? Só que o que acontece? Em alguns conflitos ali, no período imperial brasileiro, em algumas revoltas nativistas que a gente teve, o que acontece, Triguiro? Soldados cearenses foram lutar em uma batalha chamada de Batalha do Genipapo, certo? E essa galera, quando volta na Batalha do Genipapo, essa moçada começa a querer atravessar para o lado do Ceará, só que tem um negócio ali que é que a Pava, 900 metros de altura, legal, dá um trabalho medão em subir aquilo, imagine a época. O resultado, o pessoal desceu para a banda do litoral, aí chegou ali pelo litoral, encontraram ali um delta do Parnaíba, começaram a ficar por ali, ou seja, mas o litoral já pertencia à capitania do Piauí. A capitania do Piauí foi criada em 1718, certo? Só que ela ficou sem governo até 1758. E aí, o que é que acontece? Foi desmembrado do Maranhão nesse momento. Depois disso, tem alguns acordos e tratados que vão ser feitos no território brasileiro, entre eles, o famoso tratado de Madrid em 1750, algumas mudanças no nosso território, que fizeram com que o Parnaíba do Ceará tomasse conta desse litoral. Vamos ver o segundo, certo? E o seguinte, olha, nós vamos ter que doar uma parte do território ou desse território para o Estado do Piauí. É um decreto, um decreto régio. Se não me falha a memória, é o decreto régio em 1732, no ano de 1880. Tem um pesquisador, é um geógrafo piauiense, fez um estudo muito bem detalhado. O maluco foi lá para Portugal, pegou um tombo português, deu uma olhada nos mapas e tal, e ele disse o seguinte, olha, isso já era Piauí. E ele foi mostrando por A mais B que já era Piauí. Toda a defesa do STF é embasada no estudo desse cara. Me falha o nome dele agora, tá? Mas todo o estudo do STF é baseado nisso. Zona de litígia entre o Ceará e o Piauí. Certo? O áudio continua ruim aí, Miquelis, ou tá tranquilo? Cara, tá dando tipo uns delay de ver enquanto dá uma acelerada, mas eu acho que é a tua internet. Tá dando uma acelerada e aí dá uma estourada. Pode ser. E volta do nada. Beleza. Tá, pode ser. Então, assim, deixa eu concluir aqui a parte do Piauí que é rapidinho e aí eu já passo a bola pra você, tá? Certo. E aí qual é o lance? Essas tentativas foram feitas ao longo das escolas até chegarmos num decreto em 1880. Decreto esse assinado por 22. E hoje, uma parte do que é o Ceará que envolve alguns municípios, como é o caso, por exemplo, no Ceará do município de Independência e o município de Crataúz era um território piauiense. Assim como uma parte de um municípiozinho também chamado Príncipe Imperial, né? Depois virou Independência e Crataúz. Daí o resultado. Essa parte desse território passa a ser do Ceará em troca do litoral. Por quê, Trigueiro? Nessa troca, o estado do Ceará e a região do sertão dos Inhacundos que pega Crataúz, Tauá, Independência. Isso aqui é onde está parte dessa bacia do Paraíba, que a gente citou naquele momento. É uma área onde você tem uma disponibilidade hídrica muito baixa. Quando o Piauí doa parte desse território, vem com ele parte dos afluentes da margem direita do rio Piauí, do rio Parnaíba. Ou seja, o Ceará troca água fluvial, troca recurso hídrico pelos 66 quilômetros de litoral do Piauí, que já eram do Piauí. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer? O STF vai dar ganho de causa ao território piauiense, certo? E uma parte do estado do Ceará vai passar a ser Piauí. Que parte é? São alguns municípios famosos, como é o caso, por exemplo, o município de Viçosa, Tianguá, Granja, Bajar, Bia Pina, São Benedito. Não é o município todo, não é a serra toda. Muita gente diz assim, professor, o sítio do Bosco, lá no Tianguá, ali não é Piauí, não, ali é Ceará, continua Ceará. Então, é uma parte do município que vai passar a fazer parte do Piauí agora. Professor, quem nasceu nesses lugares vai ter que mudar a identidade, vai ter que trocar a naturalidade de onde o Caba nasceu? Não precisa. mas se quiser, pode alterar depois que o processo for concluído. Então, tem alguns assuntos que a gente aposta mais. Para a prova de vocês, a gente aposta bastante na questão hidrográfica e nessa questão que envolve a divisa de Piauí e de Ceará. Beleza, menino Micas? Beleza. Bora lá. Ó, como eu estou na correria aqui, o Tio Trigueiro fez essa primeira parte, vou deixar menino Micas aí com a segunda parte de vocês, tá? Para quem vai fazer a prova já no domingo, abraço grande, muito boa sorte, tá? Fiquem tranquilos, que se não chegou a hora é porque não é a hora de vocês. Menino Micas, segura a peteca que ela é tua, vai na fé. Beijo grande, galera. Beijos, valeu. Trigueiro, responde aí o chat aos meninos, vou te revolver aqui, mas tu responde aqui. Só um minuto. Beleza? Valeu. Só um minuto. Bora lá. Amor, tirei o Trigueiro, mas na hora que ele puder, ele já volta aqui. Ó, é, bora cá, né? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Nossa luta semanal. Segura, meu gente. Bora para o The First? É aí que agora eu estou tudo coisado, viu? Sem botar aí R-Lide. Acho, outro people. Apesar de que aparece um negócio aqui que fica na minha frente, mas tudo bem. Bora lá. para vocês que está aparecendo aí. Tudo de boa. Bora lá. Questão 1, tá? Primeiro tema da gente, escravidão. o S não dispensa a questão da escravidão. Tá? Deixar logo bem claro que a prova da U S ela é cronológica. Então, a gente vai encontrar uma questão de Brasil colonial, uma Brasil imperial, Brasil república, onde se hará. A gente vai encontrar uma de história antiga, uma de idade média, moderna e contemporânea. A de história contemporânea, a U S não tem o menor problema de trazer atualidades bem atuais. Então, morte da rainha da Inglaterra, morte do Mikhail Gorbachev, que adotou os modelos da perestóica e da glasnótica. Ele morreu cerca de duas semanas, mais ou menos, antes da rainha Bebete. Lógico que foi afuscado pela morte da rainha da Inglaterra, mas como é o Mikhail Gorbachev é importantíssimo para o processo de desintegração da União Soviética. Então, dá uma olhada em atualidades, que mais de atualidades aqui que a gente precisa lembrar, extremamente pertinente, que não foi cobrada ainda a saída das tropas americanas do Afeganistão, não foi cobrada na prova da U.S. do primeiro semestre. Então, bora-se embora. Dez anos são passados e qual grandes mudanças se tem operado nos inveterados os hábitos da nossa vida social. Antigamente, ninguém admitia outros trabalhos que não fossem do escravo. Ninguém que os não possuísse fazia na sociedade uma figura decente, principalmente se tinha educação ou, pelo nascimento, uma posição que não fosse obscura. Quer dizer, a escravidão era até uma condição social. Ele diz no texto que quem não tinha escravo era estranho, não era uma figura decente. um moço empregado público, guarda-livros, literato, não tendo em sua cozinha ou para escovar-lhes as botas um escravo. Sua propriedade, porque se chama, era um contraste vivo com os usos aristocráticos de nossa civilização. Então, vê que é uma estrutura que vai para além do uso do trabalho. Ele é uma relação social. o fragmento demonstra a realidade que a escravidão é uma atividade econômica fundamental para o desenvolvimento da economia brasileira. Gente, o item A é uma justificativa para a escravidão. Eu vou justificar que a escravidão é fundamental para o desenvolvimento da economia brasileira. Então, se eu não tiver a mão de obra escrava, a economia brasileira não se desenvolve. Quem criou esse discurso está usando esse discurso, está manipulando esse discurso. Se liga, não é uma verdade, é uma justificativa. B, a superação em definitivo do karma social que era a escravidão não havendo mais ela no seu uso no território nacional. No fragmento, ele diz que a gente superou a escravidão? Não. Ele diz que inclusive havia um estranhamento do tempo onde havia escravidão de quem não tinha escravos para realizar certos trabalhos. Mas, ele diz no começo do texto que dez anos se passaram e quantas coisas têm mudado. Então, provavelmente, o texto é pós-lei áurea, mas nenhuma lei acaba uma realidade social em pouco tempo. Então, passados dez anos, você ainda encontra a escravidão? Sim. Um dos principais personagens da luta contra a escravidão no Brasil foi um capoeirista chamado Bisouro, que virou até filme nacional. Bisouro, o nome do rapaz do Recôca da Bahia, porque ele descobriu na República Velha que já tinha abolição. Essa foi uma das grandes revoltas dele. Ele descobriu que já existia abolição e ele não era um ser liberto. Então, não é verdade o bem de bola. a condenação de setores da sociedade aos novos hábitos sociais contra a escravidão, vistas como benéfico e necessário ao país. Ainda não havia no texto essa visão de condenação. A escravidão estava suspensa, nós já tínhamos a lei áurea, nós estamos aí em 28 de nove de 81, portanto, mil oitocentos e oitenta e um, tá? Já estamos vivendo o processo abolicionista, não a lei áurea, desculpa, mas nós já estamos vivendo o processo abolicionista, nós já temos a lei Eusébio de Queiroz, nós já temos a lei do ventre livre, tá? Então, as crianças já eram para estar libertas, os idosos, os escravos idosos já eram para estar libertos, porém, ainda não havia na sociedade uma condenação explícita, tá? Ok? Já o item D, ele diz assim, existe uma transição de uma sociedade escravista para um modelo de sociedade que está diminuindo o papel da escravidão, porque se eu estou em 1881, o Brasil já admite o processo da escravidão em seu declínio, porque já tem a lei do ventre livre, mas a gente ainda não encerrou esse processo, só vai encerrar em 1888. Então, a resposta D de danado. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida dessa primeira? Não viu a questão? Letícia, Malu? Ou foi para a tela já? Deixa eu deixar assim, enquanto eu estou falando. Letícia, Malu, a resposta é para nós. Esse material está lá na link do bio, a plataforma lá da UMA, para você baixar. Se for lá da mentoria, só pedir para nós que já está lá disponível, na verdade. Se não, lá na link da bio do Instagram, da plataforma UMA, .com.br Arrocha-se. Agora foi? Pronto, Letícia, massa. Bora para a segunda? A UES pode lhe trazer imagem, tá? A UES gosta da ideia da imagem. Gente, quando você tem essa imagem aqui, deixa eu ampliar, você tem uma charge, tá? Você tem um trono, você tem um símbolo português em cima do trono. Posso lhe dar uma dica de cara? Sobre charge? No Brasil, o rei não usava coroa. Beleza? Isso é uma dica importantíssima. No Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II não usam coroa. Vale, professor, por quê? Porque eles pegaram a coroa e eles coroaram Nossa Senhora. quem recebe a coroa é Nossa Senhora. Inclusive, no Brasil, nós temos uma festa da coroação de Nossa Senhora. Mas o rei, no Brasil, não usa coroa. Ele usa um cetro, ele usa vestimentas, mas ele usa o trono e o cetro como símbolo. Então, toda vez que caiu uma prova do Enem, da UES, e tu ficar na dúvida, se é coroa brasileira, procura saber, procura na imagem logo, a coroa, especificamente. Então, aqui, acho que tu já está se tocando de quem eu estou falando, né? Quem é que é um rei pequeno? Dom Pedro II, porque Dom Pedro II foi colocado como rei ainda de menor, né? Então, Dom Pedro II é literalmente um ser não adulto, ele foi convencionado de que é adulto para poder assumir. Então, a imagem faz alusão a quem? É a posse de Dom Pedro. Ela aconteceu quando? Quando Dom Pedro abdicou, Dom Pedro abdicou do trono, ele renunciou ao trono, lembrando que ele renunciou porque ele iria ser derrubado. Vários protestos se levantando contra Dom Pedro por causa de seu autoritarismo, a imposição da Constituição em 1824, a violência contra a Confederação do Equador e os abusos de poder de Dom Pedro. Então, Dom Pedro abdica, entra a menoridade, o herdeiro, que descentraliza politicamente e inicialmente estabiliza o Brasil. Espera aí. Pronto. Beleza. Então, o item A, não tem problema. Bora ver aqui o B. Tem a ver com a chegada da corte ao Brasil com o retorno de Dom João para Portugal. Surgiu uma jovem nação representada pelo garoto no trono. Eu posso até ser convencido, tá? Eu posso até ser convencido desse item B. Só não é verdade, porque Dom Pedro ser jovem não é ser garoto. O garoto é Dom Pedro II. O garoto é Dom Pedro II. Tá? Dom Pedro é jovem, só que ele não é um pivot, porque ele virou rei, ele já era adulto. Tá certo? C. É o momento conhecido como o regresso do conservador, do qual Dom Pedro aconselhava a formar o trono aos cinco anos. O que o mesmo faz? Gente, pelo amor de Deus. quando a gente diz que ele assume como criança, ele ia fazer 16. Ele é de menor. Dom Pedro vai embora do Brasil, Dom Pedro II tem cinco, mas ainda vai entrar o período regencial. Agora, dizer que ele assumiu o trono aos cinco anos, eu não tenho como convencer a sociedade brasileira que um cabra de cinco anos é rei. Ele não tem condição nisso. A gente teve que trabalhar pra dizer aos 16 que ele tá pronto, imagina convencer a sociedade que ele com cinco anos ele é um talento inacreditável e assumiu como rei. Ele não teria respeitabilidade da autoridade. O Brasil formou a regência trina permanente, a primeira regência formada por Dom Pedro II pra governar o país durante a sua menoridade. O que tá errado aí é que não foi Dom Pedro II não foi Dom Pedro II quem formou a regência. Beleza? O que é que tu quer, Trigueiro? Apertar esse bicho. É pra apertar o apresentador de live. Margem já apertou. Vai dar certo. tudo bem, jovem, nessa segunda? Pode pra terceira? Jubi, 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 bora aqui pra terceira. Seu butaque, cadê o bicho? Eu nem sei. Ele vai passando? Não, não é, não. Aqui, ó. Tu disse que isso tava o bicho, né? Pra mim tá parecendo normal, Trigueiro. É porque ele deve estar tendo algum delay aí. Ó, a terra da redenção. Vamos trazer nossa primeira questão de Ceará. Gente, Ceará, três apostas, anotem aí, por favor. o AOS colocou em dois anos seguidos questão sobre os partidos políticos do Ceará. Por conta de ter vindo em duas provas seguidas, não tô dizendo que não caia, mas eu acho que ela perde um pouquinho de força. Então, eu tô apostando. Sede, Sandojo Azeiro, que esses anos fazem 110 anos da Sede, Sandojo Azeiro, ok? em 1912. Então, dá uma lida sobre a Sede Sandojo Azeiro, que foi aquele rompimento durante a República Velha do café com leite. Houve uma briga no café com leite e os militares ascenderam ao poder. E com isso, tá, você vai ter o general Hermes da Fonseca, que vai tentar estimular a derrubada dos coronéis e a subida ao poder de grupos urbanos. E isso no Ceará provocou um grande conflito, porque o oligárquica da época, da família Ascioli, o Nogueira Ascioli, vai ser derrubado por movimentos urbanistas, muito fortes em Fortaleza, inclusive alimentados pela padaria espiritual, que era um movimento literário, político, que tinha a intenção de questionar aquela República Oligárquica. eles conseguem derrubar o Nogueira Ascioli, porém, o Nogueira Ascioli busca a força com seus aliados do interior do Ceará, entre eles, a grande influência do padre Cícero Romão Batista e o padre Cícero ajuda, junto com o Floro Bartolomeu, a derrubar esses urbanistas, esses militares que tomaram poder em Fortaleza. Segunda aposta, primeira sete de São Juazeiro, segunda aposta, a própria padaria espiritual, movimento literário, pré-modernista, acredito que a padaria espiritual é muito forte por conta dos cem anos do modernismo, eles podem trazer uma questão sobre o modernismo no Ceará. Pronto, aí, menina, vivi me avisando aqui que na Urca, agora, recentemente, caiu, tendo que descrever nomes de representantes da padaria espiritual, então, quando você lembra da padaria espiritual, você lembra que é um movimento literário que é pré-modernista, portanto, ele defende a literatura como função crítica de resgate dos valores nacionais, tá? A padaria espiritual é pré-modernista. É a padaria espiritual é pré-modernista. Se a padaria espiritual tivesse sido criada em São Paulo, ela teria sido um movimento muito mais visionário, mas como ele era nordestino, eles não são considerados os inauguradores da ideia do modernismo, mas eles são muito mais modernistas do que alguns modernistas, no sentido da questão política, da questão crítica, agora, usavam daquela prerrogativa que tanto nos é caracterizada, do humor. Era um jornal que tinha uma pitada de humor, um humor crítico, satírico, tá? No jornal escrito pra eles, o nome do jornal era O Pão, tá? E o terceiro tema, escravidão no Ceará. Então, sedição de José, padaria espiritual, escravidão do Ceará, tá? Ceará, o primeiro estado, primeira província, né? Na verdade, porque já estávamos no império, primeira província a libertar os escravos na cidade de Redenção, que na época também podia ser chamada de Acarap, beleza? Inclusive, vamos começar aqui em Redenção, vamos embora. A terra de Redenção comemora o primeiro aniversário da libertação do Ceará, inclusive quem é do Ceará sabe que nós temos um feriado só nosso, 25 de março, o dia da carta magna feriado que lembra o processo abolicionista no Ceará. A questão diz o seguinte, a imagem faz referência à greve liderada pelos jangadeiros, em particular o Dragão do Mar ter abolido a escravidão. Gente, aí nós temos uma confusão, porque o Dragão do Mar não aboliu a escravidão, ele se opôs a realizar a atividade de tráfico de escravos, mas ele não aboliu a escravidão, tá? Ele era um prático, que é aquele funcionário responsável pela entrada e saída das embarcações nos portos, ok? Hoje o funcionário é muito bem pago, diga-se a passagem, estribadinho, viu? Você que não sabe nem o que é isso, pensa num bicho bem pago é o prático, tá? Diz, o tráfico de escravos, ele não aceitava que se fosse usado o litoral cearense pra isso, porque já estava proibido o tráfico com a lei Eusébio de Queiroz. B, a charge faz homenagem, na foto, afina o tráfico negando nas terras cearense, importante ponto de parada do recém-chegado da África que seguia pro sul. Nhão, nhão, nhão. O Ceará não era o ponto central, tá? Não é. O ponto central de chegada de escravos do Nordeste, Maranhão, que dali ele ensinou pro Norte, Pernambuco e Bahia, Ceará não, tá? Cadê a minha bolsa aí, Jogos? Tá atrás de mim. Deixa eu pegar aqui meu remédio flagoral! Caralho! Que eu tô sem voz! Maranhão, Bahia e Pernambuco. Flavoral! Simbora, o bicho acabou, não! E o teu resto? Ah! Vamos lá! Hã? Não, eu tô naquela fase que o médico disse assim, você tá rouco? Tô. descanse, não dê aula. Eu disse assim, o homem tá lá, dê nele, não. Nem eu de descansar. Então, sério, Jô! Pra que voz? Bora lá! Eu tô sem voz. Eu tenho o outro flagoral! Tchau, bebê! Olha, bebê! Tá ligado ao fato? Agora vai. Da província do Ceará ter sido a primeira a libertação dos escravos em 25 de março? Certa a resposta. D. Comemora o fato de reedição se a primeira província a libertar a escravidão. Fato imediatamente imitado pelo Estado. Gente, não tem como uma cidade libertar os escravos e o Estado inteiro copiar de forma imediata. A diferença entre redreensão e o Ceará foi de um ano. Redenção libertou em 1883. Em 25 de março de 1884 o Estado do Ceará comemora o fato de ter sido a primeira a libertar seus escravos cativos. Tá? Então, item C. Bora lá! A U.S. cobra ditadura militar bastante. Tema que ela não se omite de entrar em questionamento. Então, trouxemos aquela questão sobre o ato de lei mais arbitrário da história do Brasil. Dezembro de 68, para ser mais exato, 13 de dezembro, é colocado em vigor o ato institucional número 5, implementando aí a Constituição de 67 e aumentando substancialmente os poderes da ditadura militar de 64 a 85. Diz assim, são mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 67 e as Constituições estaduais. O Presidente da República pode decretar intervenção do Estado-Município sem a limitação prevista na Constituição. Ele pode suspender o direito político de qualquer cidadão por 10 anos, caçar mandato eleitivo federal, estadual, municipal e dar outras providências. O Presidente da República, ouvindo o Conselho de Segurança Nacional e considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 64, teve, conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visam a dar ao país um regime que, atendendo as exigências exigências e o sistema jurídico e político assegurasse a autentica ordem democrática baseada na liberdade, respeito à dignidade da pessoa humana, combate à subversão, ideologias contrárias às tradições de nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando, deste modo, os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato graves e urgentes problemas de que dependem a restauração da ordem interna e o prestígio internacional da nossa pátria. Então, veja que sempre o argumento é de defesa, não é de aumento de poder por nada, é para o sistema de defesa, o binômio que sustentava a ditadura militar é justamente segurança e desenvolvimento econômico. O ato número 5, sobre ele, vamos lá. 1. Ele é instalado logo após o golpe militar, chamado da Revolução de 64, pelos militares. Não. O golpe é dado em 31 de março, tá? Na verdade, dia 1º de abril, para ser mais correto, porque foi dia 1º de abril às 3h30 da manhã, mas ninguém gosta de usar o dia 1º de abril porque é o dia da mentira. Então, a gente diz que é a longa noite de 31 de março, mas o ato que é colocado em primeiro, inclusive é pelo número, é o ato 1, e não o 5. Teve 4 atos antes do 5. Então, o ato 5 já é no segundo governo, no governo do Costa e Silva, tá? Então, a primeira está errada. O ato número 5 foi a resposta do regime à intensificação das agitações sociais. particularmente, a passeata do 100 mil é classificada como atos subversivos. Ela tem forte ligação com a passeata do 100 mil e o seu ato considerado estopim é um deputado chamado Márcio Moreira, Márcio Moreira Alves, que ele faz um discurso bem pesado contra a ditadura militar e ele não pode ser preso porque tinha imunidade parlamentar. Isso foi a gota d'água na visão do Costa e Silva e de grupos mais repressores do sistema de governo, tá? Da linha dura, que era o grupo já mais autoritário e que não aceitavam que a imunidade parlamentar impedisse essas perseguições políticas. Então, a 2 está correta. O 3 diz assim, através desse ato se intensificou a repressão a grupos políticos contra o regime acabando com a sua atuação de forma permanente. Alguns vão ser definitivamente extintos, presos, mortos ou desaparecidos políticos, exilados. Esses movimentos se encerram. Os movimentos que continuam são movimentos de contracultura. Os movimentos de guerrilha vão sendo minados substancialmente. Mas entenda que o Costa e Silva fica pouco tempo no poder por motivos de saúde. Então, quem mais utiliza o ato 5 é o governo do general Médici. tá? Mas a resposta à nossa questão 1 e 3 estão falsas. Pode falar a ordem de cada... Tipo assim, qual é a ordem de presidência da época? Posso sim. A UES gosta disso, hein? Deixa eu só... Vivi a que me pediu. E se não for tomar muito tempo, tipo, a ação ou então o acontecimento mais marcante de cada publicador? Vamos lá. Não precisa especificar a condição. Gente, sequência dos presidentes militares, tá? A UES gosta de sequência de presidentes. Coisas da UES. Então, bora lá. Quem é o primeiro presidente da ditadura? Humberto Castelo Branco. Castelo Branco vai governar de 64, o cearense. Castelo Branco. Castelo Branco vai governar de 64 a 67. Tá? Responsáveis pelos atos institucionais 1, 2 e 3. Tá? Na verdade, o 4 também. Logo depois do ato 4, entra o Costa e Silva. Só governa um ano e meio de 67 a 69, afastado por motivos de saúde. Costa e Silva é responsável pelo ato 5, importantíssimo para a estrutura de repressão. Tá? Aí você é sucedido pelo general Médici. Médici vai governar de 69 a 74. É o governo do milagre econômico. É o governo das obras grandiosas. Tá? E do ápice da repressão, com a Operação Condor e a OBAM, Operação Bandeirante. Operação Condor, obras grandiosas, as obras faraônicas que vão levar o Brasil para o futuro, a ocupação da Amazônia, a Transamazônica, as usinas hidrelétricas, a Ponte Rio-Niterói. Então, é o áudio da repressão com a Operação OBAM, Operação Bandeirante, e Operação Condor, que é o nome que se dá ao ave de rapina aqui da América do Sul. A águia da América do Sul. É o governo daquela propaganda ufanista, da Copa de 70. Hoje, um símbolo tão forte das disputas políticas no Brasil, a camisa da Seleção Brasileira. Por que a camisa da Seleção Brasileira amarela é tão forte? Por que essa blusa, professor? Porque a blusa da Seleção Amarela foi a primeira vez que o Brasil assistiu a Copa a cores. Foi a Copa de 70 e o Brasil jogou a Copa de 70 de amarelo. O Brasil nunca nem jogou de amarelo. O Brasil jogava de azul. Só que a Copa de 70, como era uma Copa que aconteceria a cores, o Brasil resolveu escolher o amarelo porque era uma cor inédita e que ia dar exclusividade à Seleção Brasileira. Acabou que por sermos campeão, campeões, desculpa, essa cor ficou muito simbolicamente forte e a gente não tirou mais, ela virou a blusa principal na Seleção. Depois vem o Geisel. Geisel de 74 a 79. Viciado. Viciado. O Cabo morrendo, ela viciada. tem um viciado e tem um morrendo. Aqui é o caso do morrendo. 74 a 79. Principais marcas do governo do Geisel. Fim do milagre econômico. Pacote de abril. Aquele altera o sistema eleitoral. e começa devagarzinho o processo de abertura com o fim do ato 5 do governo do Geisel. ele põe fim ao ato 5. Ele põe fim ao ato 5. E por último, o governo do Figueiredo. João Batista Figueiredo é responsável pela desestruturação do regime, lei de anistia, em 79, fim do ato 2, então o Brasil passa a ser pluripartidário, e o movimento das diretas já, que não teve êxito. Esquecer disso não. O movimento das diretas já não foi aprovado. Beleza? O Brasil vai ter eleições indiretas. Oi? A parte do integralismo no Brasil foi em algum desses períodos? Não, integralismo, o Vivi está perguntando, integralismo, década de 30, era vagas. Tá? De 34 a 38 é o ápice do integralismo. 34 a 38. Oi, Amanda. O que é o período? O período finalzinho, né? que vai 2, virar com já, e que é a... Lei de anistia. Obrigada. Beleza? Bora aqui pra história antiga. Segura aí. Obrigado a todo mundo que tá conosco, nossos 33 guerreiros. É, a desestruturação do que mesmo? Não sei o que, é a desestruturação do que mesmo? Do regime militar. Ah, tá. Bora lá. Rapidinho, antes de eu morrer. A voz. A voz! Desculpa, ampliation. Gente, a OS sempre come a questão de história antiga. Tá? Sempre, sempre, sempre. Inclusive, o Enem agora também tá trazendo essa nova logística, né? De a questão da história antiga, tá presente na prova, e nem cobrou pré-história recentemente. Então, a questão vai falar sobre legado cultural. A Antiguidade Oriental foi formada por várias civilizações que produziram características que distinguiam das outras e deixam legados pro nosso tempo. Eu quero que você me encontre uma resposta que seja um legado. A civilização gresa foi prodigiosa em muitos aspectos. Porém, a maior herança deixada por ela foi a noção de democracia. Gente, a noção de democracia, ela não é um legado gregão legado ateniense. Se a gente disser no item A que é um legado grego, eu tô dizendo que todas as cidades gregas adotaram democracia, né? Não é uma verdade. Pegadinha do malandro, hein? No item A. Beleza? Porque cada cidade grega tinha seu regime político. Então tinha monarquia, democracia, oligarquias. Em Esparta tinha diarquia, né? Que eram dois reis. Bem, os fenícios foram grandes navegadores, excepcionais navegadores. Hoje existe, inclusive, uma grande corrente de historiadores que acreditam que eles tenham chegado na América. Que viveram num território que hoje seria o Líbano e nos deixaram o legado do alfabeto fonético consonantal. Menino de jovem, os fenícios são os primeiros a criar o código alfabético. Tá? A diferença foi que os gregos incluíram o processo gramatical. Então você que adora gramática, você que não pode ver um texto e quer acentuar, identificar, olha que oração subordinada! Que aposto, vocativo, tu é foda! Você tem que agradecer a eles, meninos gregos. Tia Aristóteles, hein? Tia Aristóteles, botou a gramática, incluiu a gramática, Aristóteles. Veja como era um homem feliz. Pessoa que criou o mecanismo da gramática, a pessoa que tem muita coisa de fazer na vida dela. Os hebreus, então deixa o bem aí de bola, os hebreus fundaram a civilização na Palestina, construíram um grande império impondo monoteísmo aos outros povos da região. Gente, se tem uma coisa que os hebreus não foram, foi um grande império. Os hebreus tiveram um momento de esplendor com David, rei Davi, e seu sucessor, Salomão. Mas eles não conseguiram impor o monoteísmo. O monoteísmo foi deles, não imposto a outras civilizações. O Egito, uma civilização talassocrática, opa, talassocracia é febício. A talassocracia é um governo de comerciantes marítimos. O Egito era uma monarquia teocrática, ok? É um governo dos comerciantes marítimos. Agora, o Egito, sim, tinha um faraó que comandava a organização do trabalho, dominava os rios, tigre e o frades, ok, o item 5. O D só está errado, ele fala talassocracia. A monarquia teocrática. Bora lá. Falando em atualidades, a questão dela, Bebete, a mulher que mais teve a morte anunciada pelo mundo, inclusive, no começo desse ano, vocês se lembram, a Folha de São Paulo anunciou a morte dela, ela viva. Aí pediu desculpa, dizendo que, como já se espera que ela pudesse morrer a qualquer momento, já tinha uma reportagem pronta, foi profético, porque neste mesmo ano de 2022, Bebete se foi. Recentemente, a monarquia inglesa passou por uma sucessão com a morte de Bebete. Assumiu o trono inglês, Charles. Príncipe Charles. Príncipe Charles. Insuportável essa criatura. Pior do que Boleto. Mais triste do que o empurrão na ceia de Natal é Charles. E não. Mandar ele. Não, 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 ele só quer que o povo se afaste dele, né? Um amor de pessoa. Sobre a história de Charles. Vamos lá. Menino Charles assumiu o poder depois da morte de seu pai, o segundo monarca inglês dos Stuarts. Manteve um governo de forte cunha absolutista, gerando a crise com o parlamento e uma guerra civil que custou sua vida. Gente, a questão da monarquia inglesa não é o Charles III, é o Charles I. Cuidado pra você não... Fala, meu Deus. E o Charles, como é que você vem com quem é o pai dele? Calma. Nós estamos falando lá da Revolução Inglesa. A questão vai falar da Bebete. Mas ela não vai perguntar a sucessão da Bebete. Ela vai perguntar sobre a Revolução Inglesa. Lá na Revolução Inglesa, assumiu um rei da família Stuart. Os Stuart entraram em conflito com a burguesia. Porque eles não aceitavam o parlamento. Eles não aceitavam a limitação que o parlamento causava à monarquia britânica. Tá? Então, a primeira é verdade. Só que quando o Charles desafiou o parlamento, meu amigo, vai ter uma guerra civil e o Charles vai ser decapitado, morto, pelos burgueses puritanos. Charles II, filho de Charles. Desculpa, de Carlos I. Que viveu, passou a vida no exílio e assume o trono da Inglaterra depois da queda da República. O governo do Carlos não teve uma relação tão atritosa com o parlamento quanto seu pai, sucessor. Então, a sequência, anote aí a sequência. Vai. Sequência. Charles. Charles. Charles I. Charles I. Charles I. É qual? Os outros, não? Os Stuart. Os Stuart. Na verdade, bote assim, bote assim, pra ficar mais fácil. Quais são os esses que você tem que saber? Bote aí. Note aí direitinho, pra gente não criar uma confusão. Henrique VIII, tá? O Henrique VIII, deixa eu até parar aqui o coisa pra eu ir lá. Só questão de mania. Vamos lá. Henrique VIII, dinastia, Tudor, T-U-D-O-R. O que é que o Henrique VIII é importante? Foi ele que fez a reforma protestante na Inglaterra, a reforma anglicana. Tá certo? Beleza? É ele que vai fazer a reforma anglicana. E aí, depois do tudo, porque o Henrique VIII, ele vai deixar sua filha bastarda no poder. Elizabeth, que era bastarda. Elizabeth não se casa. e então vai perder a sucessão. Sai o Tudor e entra os Stuart. Com a grande marca dos Stuart. São quatro reis da família Stuart. Tá? Carlos I, Charles I, aí vai ter de novo Charles II, Carlos II. Mas o que é que você precisa saber dos Stuart? Os Stuart são os reis que entraram em conflito com o parlamento. Então, você bota assim, dinastia Stuart, conflitos com o parlamento e a burguesia, guerra civil. Tá? É Charles e Carlos. Ficam sem revisão. Carlos I, Charles I, Carlos II, Charles II. Os Stuart. Fala é Charles e Carlos II. É. É porque é muito comum o nome. Carlos, na verdade, inclusive é Charles. Não tinha o Jaime, não. Não tinha o ícone. O Jaime é Jaime, mas tem também, porque eles têm 14, 15 nomes. Então, tem que ter prova que vai chamar de Jaime, logo de Jaime, tem prova que vai chamar logo de Charles. Mas, o que você precisa saber é a dinastia. Os Stuart entram em conflito com o parlamento, entram em conflito com a burguesia. Por conta dessa guerra, vai acender um governo que quebra o ciclo, que é a República Puritana do Oliver Crowe. Um burguês radical, que, inclusive, é importantíssimo porque ele cria o quê? O Oliver Crowe. Os atos de navegação, que é uma lei que obriga as embarcações marítimas a pararem na Inglaterra e cobrar impostos. Isso vai enriquecer demais a Inglaterra. Demais. A Inglaterra vai ficar muito rica com esses atos de navegação. Mas tinha alguma coisa dele que tinha a ver com o exército? Não, ele cria um exército não formal. O Oliver Crowe é famoso porque criou o primeiro exército de mérito na Inglaterra. Você não precisa ser filho da nobreza para ser soldado. porque a regra era por ordem de grandeza. E, por último, o que encerra essa Revolução Gloriosa é a declaração de direitos. Beleza? No governo do Jaime II, é o último. O último é o Jaime II. Que é o Charles. Que é da mesma família Stuart. Mas é Charles. É, mas aí é o Jaime II. Ele encerra com o que? Ele é obrigado a assinar a declaração de direitos. Ele é obrigado. Se ele não assinasse, ele poderia ser morto. Então, ele assina para sobreviver. É, o Guilherme de Orange. É. Aceita que quem vai governar é o Guilherme de Orange, que é um burguês. Tá? Mas ele é obrigado, o Jaime II, a aceitar essa condição. Senão, as consequências eram piores. Então, a Revolução Inglesa, professor, ela tem um momento violento quando mata o rei decapitado, Carlos. E ela tem um momento político de transição quando ela aceita a declaração de direitos. E aí, nasce a monarquia parlamentar na Inglaterra. Monarquia que é parlamentar até hoje. A Inglaterra, até hoje, é uma monarquia parlamentar. Tá? Vamos embora. Última informação. Por enquanto, o I2, ok. O Charles, que é o de hoje, Charles III, ele chegou ao poder depois de uma luna monarquia de sua mãe. Sim. Bebete acabou de bater o recorde da história da Inglaterra. Recentemente, ela se tornou, antes de morrer, a rainha mais longeva da história britânica. Nenhuma rainha havia passado tanto poder quanto era. Só quem tinha. Tinha esse recorde, era a rainha Vitória. Foi tão influente que tem a era vitoriana. Tá? Finalzinho do século XIX e do século XX. Charles, ela, o número exato eu não tenho, ó, do reinado. Mas a prova oessiana, vai querer que você saiba que a Bebete foi a mais longeva. Charles assumiu chefia do Estado de um país onde cresce a instabilidade política e econômica. Com renúncia de primeiros ministros e até movimentos de contestação à monarquia, nós acabamos de bater o recorde de primeiro-ministro mais rápido da história da Inglaterra. A primeira-ministra assumiu dentro desse contexto, né? A rainha morreu, teve todos aí o processo da sucessão. O príncipe Charles não é uma pessoa benquista na Inglaterra. Inclusive, se duvidava se ele ia assumir ou se ele ia passar para o filho. Ele não é benquista por causa da relação com a princesa Diana. O casamento da princesa Diana não terminou bem, a princesa Diana era uma figura muito popular, era uma rainha que nunca viveu o glamour do trono britânico, era uma pessoa que era um ativista social e a maneira como ela foi traída por Charles publicamente, o mundo sobre a traição que a princesa Diana sofreu, Charles com sua atual esposa, tá? E na época amante, fez com que o mundo meio que assumisse a Diana como vítima e o fato dela ter morrido naquela coisa tão trágica, no acidente de carro, perseguida por paparazzi, tá? E a rainha da Inglaterra não quis fazer o funeral formal para a Diana, tudo isso colocou o príncipe Charles numa situação de impopularidade. E nesse momento ainda se somou o fato que a Inglaterra está em crise econômica, a saída da Inglaterra do Reino Unido, sair da comunidade europeia não foi bom para a economia britânica, não trouxe benefícios para a economia britânica, a Inglaterra vive uma crise de abastecimento agrícola, a Inglaterra vive uma crise de desemprego, tá? De a menor cotação da história da Libra está acontecendo neste momento, no início da monarquia do Charles, e a primeira ministra acabou de renunciar, o outro ministro que acabou de assumir também está vivendo um momento muito tenso, porque a comunidade britânica está pedindo intervenção do Estado da economia, só que a Inglaterra tradicionalmente, desde os anos 80, neoliberal clássica, ela não faz intervenções, então ela está no impasse do que ela vai fazer nos próximos capítulos, tá? Hoje alguma pessoa comentou que o nosso ministro tem um aumento nos impostos, um maior aumento de impostos entre três anos. Isso vai provocar mais reações, porque a Inglaterra, geralmente, como é que ela resolve questões econômicas? Aumenta tributária. A Inglaterra não faz intervenções trabalhistas ou em prol social, geralmente ela aumenta a carga tributária, tá? Oi? Não, nem tanto, mas a crise energética está atingindo o mundo todo por causa da questão da Rússia e da Ucrânia, mas não tanto quanto no começo da guerra, porque a Ucrânia foi aberta economicamente, tá? A guerra não acabou na Ucrânia, mas a economia está aberta, tá? Questão sete, só de ver essa imagem você já tinha que identificar que quando você vê, tá? Essa contradição de uma fila de desempregados, ao mesmo tempo lá atrás, um país mais rico do mundo na propaganda da American Way of Life e a família americana, tá certo? Se expandindo, comprando seu carro, a estabilidade econômica, o crescimento, até um au-au tá lá atrás. Até um au-au, the little dog and the window, the window, the left window have the little dog, the shield, the boy, smile to the dog. The dog is serious. Why is so serious, dog? The dog has serious. O dog não sorri. Porque está tão sério, doguinho. Cortaram sua ração? Fica aí o protesto do cachorro. Tá? A imagem contrasta com o quê? Que paradoxo a gente tem ali? A prosperidade da vida econômica com a grande depressão? E é. A questão racial, que a crise afetou apenas mais do nada. Você pode ser enganado pela questão, hein? Porque ele mostra uma fila de personagens sociais quase todos negros. porém, não está isso no quadro. Tá? A aparente prosperidade econômica que sumiu com a crise de 29. Ela não sumiu, gente. Ela entrou em crise. Numa crise, pessoas ricas ganham mais dinheiro. A classe média é quem quebra, porque ela é mais frágil. Mas o rico ganha mais dinheiro na crise. Por quê? Porque ele se aproveita o desespero dos outros e ele consegue contratar pagando menos. Ele compra coisas mais baratas porque as pessoas estão desesperadas. a liderança econômica mundial dos Estados Unidos e o retorno de sua dependência dos Estados Unidos não vai ser dependente da Europa depois da Primeira Guerra. Não há essa relação. É a A de Asia. É o Inserration. Ele, por quê? Porque morreu recentemente. Do mesmo jeito que a gente trouxe uma questão para falar da monarquia britânica por causa da morte de Bebet, tem uma questãozinha aqui do Gorbachev. Tio Gorbachev que foi o responsável pela saída, a desintegração do modelo soviético. Acusado pelos soviéticos mais conservadores de ser traíra. Ximóvel. Por causa da Perestroca e da Glasnode. Bora, para a gente ganhar o sorteio do jantar. O poder soviético. Não, eu brinquei aqui. Ninguém aqui ia conseguir jantar não, gente. Vou pegar o para chegar em casa e chegar em casa e ser um que óbvio. Vamos lá. É verdade. O poder soviético. Hoje é não, mas a responsabilidade do que, meu irmão? Você prometeu a blusa da UMA para mim. Verdade, trigueiro. Estou cobrando aqui a blusa da UMA, hein? Não era o ideal, mas era melhor do que você tem para hoje. Era mais digno, no geral, socialismo e parecia bom. Não tinha ninguém excessivamente rico nem pobre. Nem mendigo nem menino de rua. Os velhos conseguiam viver com as suas aposentadorias, e não precisavam catar garrafa na rua. Reste comida. Não ficavam encarando com a mão estendida. Alguém ainda precisa contar quantas pessoas a perestroika matou. A respeito do colapso do socialismo e das mudanças empreendidas pelo Líder Gorbachev. Elas tinham um tom. Gente, ele fala na questão no texto que o socialismo parecia ser melhor do que o que ele está fazendo, se abrindo economicamente, se abrindo politicamente. Porque ele diz no texto que as pessoas achavam que o socialismo era menos desigual. As reformas do Gorbachev para esse autor, elas trazem um tom de alívio? Não, porque ele acha que o socialismo era melhor. um tom de esperança? Não, porque o passado era melhor. Otimismo com o futuro? Não, porque ele agora diz que precisa contar quantas pessoas a perestroika matou. É um sinal de quê? De desilusão. Por quê, professor? Não entendi. O socialismo trouxe essas melhorias? Não, querido jovem Mansebo, deixa eu te explicar o que aconteceu. Na visão da sociedade soviética, quando ela se abriu a sociedade soviética não sabia que a União Soviética não era mais uma potência. Entendeu? Ela não sabia que a União Soviética não era mais uma potência. Então, na cabeça dos soviéticos, que não tinham acesso à informação, porque tudo era controlado pelo Estado, toda dificuldade que acontecia era um ataque que tinha acontecido no bloco capitalista. Ah, bombardearam a nossa usina, por isso está faltando energia, nós estamos sendo boicotar gente, eram tantas mentiras, eram tantas fake news feitas pelo governo soviético sobre a situação real do Estado soviético e suas dificuldades de amenizar a crise socioeconômica, que hoje, sabe, qual é a região do mundo que menos acredita em fake news? O leste europeu. É uma das regiões do mundo que menos se acredita em fake news. porque eles passaram tantos anos recebendo mentiras que hoje os canais de comunicação têm dificuldade de transmissão. E aí nós temos um aspecto positivo, eles propagam poucas mentiras de fake news em relação a outros territórios, porque passaram muito tempo passando por isso. Ao mesmo tempo, não acreditam quando o Estado vai fazer alguma coisa de benefício para eles, como por exemplo na época da vacinação, uma das regiões que menos se vacinou foi o leste europeu, porque eles não acreditavam que o governo estava vacinando. Por que o governo quer me vacinar? O que é que ele ganha fazendo esse benefício? Eles causam um estranhamento nessa relação. Então, quando a União Soviética se abriu, cara, ela não tem a menor condição de competir com o mundo capitalista. Resultado, ela entrou em crise econômica, desemprego, baixos salários, e ela achou que era o capitalismo destruído, na verdade, ela já estava o quê? Destruída. Só que ela não via isso. Então, o texto desse cara, revela o quanto ele era alienado em relação à situação que ele vivia na União Soviética. Ele acha que o capitalismo está destruindo a União Soviética. Na verdade, ela já está o quê? Arruinada. Por isso, Gorbachev é visto como traidor. Porque ele é acusado de ter aberto a União Soviética e ele ter quebrado a União Soviética. Gente, a União Soviética já estava quebrada. A tentativa de abrir economicamente a União Soviética foi tentar de resgatar a condição econômica soviética. Beleza? Então, por favor, temas importantíssimos. Gorbachev, sucessão da monarquia britânica, história antiga, estado antigo, legado cultural, crise 29, tá? Brasil sempre, escravidão, ditadura militar, tá? A questão do fascismo deve estar presente na prova em algum momento. Ou no Brasil ou no mundo. Beleza? Ademais. Boa prova a todos. Dê uma olhada lá nos dias, nos locais de prova. Pessoal do Itaperi, por favor, muito cuidado com os portões. A UES tem uma tradição de abrir os portões tarde e fecha antes do horário. Sei lá, abre os portões às vezes oito horas, a prova nove. E fecha oito e cinquenta. E tu pode ficar discutindo lá com o ponteiro. Pode discutir com o ponteiro que ele, enquanto tu discute, passa uns dez minutos e ele diz, agora deu nove. Então, cara, chegou na UES, não interessa, as escolas vão estar lá pra lhe dar um apoio, pra falar com você, meu irmão, vá fazer sua prova. É andando e assim, com a mão pra cima. Oi, professor, valeu, 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 professor, obrigado, obrigado, obrigado. Não é pra falar, não é pra tirar foto com ninguém, é pra chegar e fazer sua prova. A gente tá lá pra dar um apoio, mas nessas vezes o aluno fica ali conversando e perde a prova. Eu já vi isso muitas vezes. E o Itaperi é grande, pra gente que vai pela primeira vez acaba se perdendo. Chega cedo, encontra o seu lugar, lá não tem ar-condicionado. Então você tem que ficar perto da janela por conta do calor. Tudo isso você tem que levar em consideração, tá? Beijos, excelente prova a todos, tá? Que Deus ilumine a gente aí no domingo pra vocês fazerem excelente prova e que essas dicas estejam presentes na prova. Tá bom? Beleza? Malu, eu vou estar lá na NEM Summit, sábado, mas domingo eu tô em Fortaleza, eu vou, bate e volta, eu tô aqui sexta-feira em Fortaleza, desço pra Teresina, participo do Summit, volto pra Fortaleza, vou lá na UES, pego o avião de volta pra Teresina, tá? Vai voltar lá no Summit, viu? Sábado. Eu, menino Eric, beijo. Valeu. Valeu, valeu. Você vai? Beijo, sabe?